Argilas, é tudo igual? Por que algumas custam mais baratas e outras custam mais caras? Argila, pode ser misturada no soro fisiológico? Faz bem pra pele, faz mal pra pele? Afinal de contas, existe alguma pesquisa científica a respeito das argilas? Argila preta e argila cinza, afinal de contas, é tudo igual? Lama negra e argila preta, tem diferença? Argila marinha, argila vulcânica, são nomes comerciais ou são nomes realmente que detêm alguma propriedade terapêutica? Ou então, a gente se pergunta agora nesse momento, eu posso misturar argila com óleo essencial? Eu posso misturar argila com óleo vegetal? Afinal de contas, eu posso usar alguma coisa pra misturar nas argilas? Ou elas devem ser utilizadas somente com água? E a escolha dessa água vai influenciar na minha argila? É uma água mais mineralizada, menos mineralizada? Afinal de contas, como eu avalio as indicações de uma argila verdadeiramente? Será que é só pela sua cor? Ou então, a gente prefere argila in natura ou argila pronta? Tem diferença? Quais são essas diferenças? A argila ela age de que forma na nossa pele? Quais são as possibilidades de benefício e quais são as limitações das argilas? Essas são algumas das perguntas diante de tantas e tantas outras que eu vou te apresentar no meu curso de geoterapia, fundamentos científicos e práticas clínicas terapêuticas no uso das argilas. Mas eu vou te contar um segredo, não vou falar só de argila, eu vou falar de geoprodutos. Porque existe um grande arsenal de possibilidades de uso. E além disso, não vai ser só um curso teórico. Nós vamos ter a teoria e também vamos ter a prática desse curso. Um curso 100% online, que vai acontecer pelo Instituto Samia Maluf, apostilado, uma apostila riquíssima, com mais de 60 páginas e que vai trazer aí muita informação pra você que tá iniciando nesse universo e quer se apaixonar junto comigo, ou que já é apaixonada, mas não conhece muito bem, ou até mesmo pra você que já é profissional, mas sempre sentiu a necessidade de ter um conteúdo mais aprofundado, mais estruturado cientificamente. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Schultz, eu sou graduado em Estética e Cosmética, mestre em Ciências da Saúde e professor universitário há 10 anos. Nesse curso, nós vamos ter também demonstrações práticas para que você possa ter o máximo.